Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, o maquinário pesado já está chegando aqui, já comecei a escavação aqui no episódio passado, infelizmente algumas caneladas no episódio passado, não é nem que não dava para fazer, é que eu meio que pistolei mesmo no episódio passado, porque eu queria remover as árvores, mas na configuração atual que o jogo dá para a gente, fazer dessa forma para remover as árvores não dá, porque em algum momento os caminhões que estão atribuídos à colheitadeira, eles vão tentar abastecer em outro lugar que não esse posto que está aqui embaixo, e o posto que está aqui embaixo, se eu colocar permitir todos os veículos, os veículos que estão aqui em cima, eles vão tentar abastecer aqui embaixo, e aí vai ficar nesse loop de toda hora, tendo problema com isso, mas isso não quer dizer que não funciona com a mineração, e aí foi meu vacilo do episódio passado, eu deveria ter mantido as coisas aqui e ter feito a mineração de baixo para cima, o problema é que aqui, a escavação de baixo para cima vai retirar muito mais material do que o oposto, e aí eu teria que fazer o que? Gente, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer, eu vou me redimir do episódio passado e vou fazer esse troço funcionar, vamos lá, o que eu preciso aqui? Eu desliguei a fazenda, essa aqui, porque eu estou produzindo comida demais, então eu vou deixar desligado para ver até onde estabiliza a minha população, e aí a gente trabalha com essa população estabilizada, caso eu precisar de população e ver que deu ruim, eu solto a pausa aqui de volta dessa daqui, vamos soltar, acelerar o jogo aqui no máximo, vamos lá, vamos refazer aqui a brincadeira, esse cano aqui está mais alto, vamos lá, vamos começar com o posto de combustível, certo? Pode ir, pôr aqui, não tem problema, e o depósito de veículo, pode ser aqui, não tem problema, constrói tudo aí, vamos lá, vamos lá, Marcelo, com calma agora, aí eu preciso pausar este aqui e este aqui, é, deixa eu só fazer a entrega rápida aqui que eu vou fazer mais escavadeiras, mas por enquanto ainda não, eu vou tirar umas três escavadeiras daqui do ferro, porque vai sobrar uma agora, né, então vou tirar três, uma, duas, três, certo? E aí com essas três que eu tirei, eu vou trazer elas para cá, para baixo, cadê as três que eu tirei? São as que estão paradas aqui, ó, é você, é você, vai lá para baixo, é você, vai lá para baixo, e é você, vai lá para baixo. Aí três escavadeiras para brincar lá embaixo e três caminhãozinhos, né? Esse caminhão está atribuído a alguma torre? Não, então desce. É, na verdade ele parecia que ele estava, porque ele estava indo buscar, bom, de qualquer maneira eu vou atribuir a outra torre lá embaixo, esse aqui está atribuído? Também não. Então, vai lá para baixo, mais algum aqui vacilando? Você está atribuído a alguma torre? Não, então vai lá para baixo. Certo? Três caminhões e três tratores lá embaixo, ó, perfeito. Então, aqui qual que é a ideia? Aqui eu não vou permitir que todos os veículos abasteçam, vamos fazer da maneira correta agora, né? Não vou permitir que todos abasteçam, vou fazer uma torre aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Vou fazer uma torre aqui, pode construir. Certo? Essa torre vai ter a mesma área dessa outra aqui, só que ao contrário, eles vão se encontrar no meio do caminho em algum lugar. E aí eu vou pagar para ele aqui, um, dois, três escavadeiras e um, dois, três veículos. Um pagou errado aqui. Tira um. Olha lá, já começaram a atirar ali, eu acho que não vai ter onde jogar o material, né? Por que que esse aqui não foi? Tá, esse aqui vai para o posto de combustível. Não vai pegar? O que você está tentando fazer, meu amigo? Eita, pausa. Ele está tentando ir lá para o carro lá em cima, lá. Se eu soltar a pausa, ele vai para o posto de combustível ou não? Ah, tá, ele está atribuído a torre lá de cima. Não vi aqui, ó. Pronto. Certo? Aí eu vou tirar aqui agora e colocar de volta e vai pegar ele. Isso, perfeito. Então, aqui está resolvido. Três escavadeiras e dois caminhãozinhos. Mas, como era esperado, ele não tem onde jogar esse material aqui. E aí, o que que eu posso fazer aqui? Eu tenho que despejar esse material em algum lugar, porque senão eu não consigo iniciar aqui. E também aqui só pode despejar rocha, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar tudo aqui. Só pode despejar rocha, porque quando eu começar a subir aqui vai ter que ter um pouquinho de rocha aqui. É, mas aqui a gente tem um problema, hein? De fazer ao contrário, porque escavar de baixo para cima não dá para fazer nesse esquema que eu estou fazendo. Então, esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Eu vou começar a remover o ferro aqui por baixo, ó. Começar a remover o ferro aqui, ó. Qual que é a área do ferro aqui, ó? Ele pega essa área aqui inteira aqui, ó. Então, vamos começar por aqui, ó. Vamos mudar. Editar área. E aí, vamos começar por aqui, ó. Tem ferro para cá. Eita, o ferro vai até lá pertinho, ó. Então, essa área aqui é a área mais importante para a remonstração do ferro. Passar a tirar aqui agora. Certo? Eu queria só que eles fizessem o finalzinho aqui para eles repor aqui, ó. Caramba, deixa eu fazer só um lugarzinho para eles colocarem isso aqui no chão. Só para não ficar parecendo um maluco. Aqui, ó. Joga aqui. É isso. Certo? As escavadeiras já foram para lá, né? Não, porque eu não marquei nenhum local ainda para escavar. Então, aqui... Dá um pouco de trabalho, né, mano? Fazer isso aqui. Escavar. E aí, eu quero pegar essa linha reta aqui, ó. Que é a parte que tem mais. O resto a gente pega depois, né? Aqui, ó. Aqui tem... Não, aqui tem mais, ó. Aqui já é uma área que está própria para o consumo, ó. Pronto. A gente se enfia aí as escavadeiras. Aí, beleza. E aqui, eu vou cancelar, né? Cancela aqui. E você não está abastecendo por quê? Cadê seu caminhão daqui? Mano, não adianta. Ele tenta subir lá em cima para abastecer outros caminhões lá em cima. Eu queria que ele abastecesse, pelo menos, aqui embaixo, né? Ó, aqui não joga terra aqui dentro. Ó, aqui. Eles já começaram a extração aqui. Caramba, mano. Aí fica difícil de trabalhar, né? Está vendo? Porque... Ele está procurando outras rotas lá em cima para abastecer. O que não faz sentido. Olha lá. Ele está tentando abastecer essa aqui. É, gente. Vai ter que ser de cima para baixo mesmo. Tá bom. Pelo menos... Tá ok. Deixa eu pausar aqui. Não deu. Despausa aqui e aqui. Vai ficar para a próxima. Depois que eles arrumarem esses petfiles aí, a gente volta nessa ideia aí. Cadê meus veículos? Volta para casa. Volta para casa. Eu achei que ia dar com a extração, mas realmente esse problema aqui do veículo aqui não permite. Isso aqui eu vou só deixar pausado, tá? Eu não vou desconstruir dessa vez, não. Deixa só pausado aqui. Pode subir você também. Desatribuir. Pode subir. Desatribuir. Pode subir. Desatribuir. Pode subir. Ficou mais algum aqui embaixo? Acho que não, né? Eu só tenho que desatribuir os outros dois aqui. Pronto. Deixa assim por enquanto. Vamos ver se tem algum caminhãozinho parado. Essa escavadeira aqui está tentando ir lá embaixo, mas ela já está desatribuída. Não sei porquê, mas eu vou remover aqui. Pronto. Acho que isso resolve, né? Se não resolver também não tem problema não que você vai para o ferro. Na verdade, preciso de mais escavadeiras aqui para me ajudar e mais caminhãozinho, né? Se eu colocar quatro aqui, eles conseguem se degladear aí para... Vou colocar dez caminhões aqui, que eu estou maluco. Acho que já tem escavadeira o suficiente. Vou continuar. Tirar aqui, ó. Cancela. Cancela. E vamos fazer mais carrinho. Porque aí depois eu vou só dando upgrade neles aqui, ó. Inclusive, tem mais escavadeira que pode ser movimentada. Ó, esse aqui está tentando fazer o quê? Ah, que ótimo. Agora você está tentando ir lá embaixo? É, eu não desatribuí ele. Está liberto. Está liberto. E você... Não tem trabalho. Está parada. É... Carvão, né? Talvez. Está cheio o carvão. Quanto mais escavadeira eu tiver aqui nessa descida aqui, é melhor, né? Olha lá, está vendo? Algumas ficam paradas, às vezes, porque não tem... Não tem área para ela trabalhar. É, eu acho que vou até tirar uma aqui, porque eu acho que só trabalha três. Vou tirar uma. Aí. E vamos passar... Pode ser no ferro mesmo, depois vai... Pronto. Tem que sair daqui. Aí. Aí, acho que as três conseguem trabalhar aqui, né? Então, essa descida aqui vai dar trabalho, tá? Mas alguma hora ela vai ter que acontecer. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Até lá, a gente não precisa muito se preocupar. Agora, eu estou preocupado é com a madeira, porque eu estou vendo que está baixando. Vou apagar mais uns dois caminhõezinhos para você. Eu já poderia até dar um upgrade nessa... Nessa aqui, porque ela fica muito rápida. E uma só dá conta de tudo. Então, eu vou dar um upgrade nela. Deixa eu ver se tem material já aqui para fazer. É... Não, faltam as peças de construção, porque falta vidro. Mas eu tenho bastante peças de construção. Venho até aqui e faço aquela troca bonita. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte. Tem que ter duzentos aqui. Quinhentos e vinte. Aí, nem carregaram para cá. Ah, tem que manter vazio, né? Pronto, manter vazio. Aí, beleza. E aí, eu vou fazendo mais caminhãozinho aqui, ó. Ó, pronto. Começaram a entregar já os materiais aqui de volta. O vidro já está vindo aqui. Ferro deve estar chegando agora. Aí, chegou bem na hora. É... Talvez seja interessante eu fazer o escritório do Capitão... Dois, né? Acho que eu já liberei. Escritório do Capitão 2, porque aí eu tenho o decreto. Acho que eu posso dar upgrade naquele. Não posso? Porque aí tem os decretos industriais. E aí, libera para colocar mais carga nos caminhões. Deixa eu aprimorar aqui. Dá para pagar, beleza? E aí, acho que libera o decreto industrial de mais carga. Pode ser que eu esteja errado. Isso é uma pesquisa. Deixa eu ver aqui. Bom, já fez o upgrade. Vamos ver se está aqui. Se não tiver, eu sei que tem que liberar ainda. Tá, tem que pesquisar. Não é decreto populacional. Só pode ser decreto. Eu posso decretar muita comida já. Para aumentar meu unit, porque eu tenho muita comida mesmo. Está baixando ali. Então, é sinal que talvez eu possa liberar a terceira fazendola lá. E você está parado aí por quê? Quem mandou você pegar a peça aí, mano? Eles não estão mais devolvendo o que eles não usam. Está embaçado isso aí. E aqui eu vou soltar a pausa de novo. Porque começou a baixar a comida. Eu fiz o decreto de muita comida agora. E depois tem o decreto 2 de muita comida. Que eu não sei se eu já liberei. Não, ainda não. Falta pesquisar. Certo? E por falar em pesquisa, tem que fazer esse avanço tecnológico aí, né? E para fazer isso o que eu preciso? Eu preciso de madeira. Mas eu gastei já boa parte da minha madeira aqui. Mas eu acho que eles estão entregando aqui. Não tem problema não. Então, enquanto esse buffer aqui estiver cheio, está bom. Que é o único lugar onde eu utilizo madeira agora, neste momento. Eu tenho todos os equipamentos necessários para começar as próximas pesquisas. Deixa eu só ver onde é que ela está aqui, minha pesquisa atual. E eu preciso continuar pirulitando meu navio por aí. É, essa pesquisa aqui, eu já posso fazer essa pesquisa. Começar pesquisa. Que ela vinha depois do escritório do capitão. É daqui para frente que eu não consigo passar, né? Armas de navio. É isso, a produção do papel está aqui, ó. E aí o restante eu preciso encontrar ainda o trigo. Que eu não encontrei, vamos embora. Vamos pirulitar pelo mapa. E vamos fazer essa pesquisa 2 aí. O navio está no esquema, está tudo certo. Faltou as armas traseiras, né? Continuar. Blindagem não. Blindagem sim, na verdade, né? Tem que só esperar construir essa aqui. Beleza, para fazer esse upgrade aqui. Eu preciso produzir peças... Peças não. Preciso que essa fábrica esteja um nível acima. Deixa eu só copiar isso aqui, mudar. Porque no final das contas eu acabei nem usando toda essa área aqui. Deixa eu colocar isso aqui em algum lugar para eu poder mexer. Pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Porque aqui no final disso aqui... Tem que tirar esta fábrica daqui. Tem que refazer, né? Tem que refazer. Porque aqui vai mudar tudo. Vai mudar completamente. Essa parte aqui vai continuar. O que vai mudar é que do outro lado vai vir... Então tá, peraí. Se eu manter isso aqui e tirar tudo isso aqui... Eu preciso dessa pesquisa agora? Não. Eu preciso da próxima pesquisa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar... Isso aqui... Sai fora. Eu vou pôr aqui ao lado, né? Já que eu não vou usar a parte da frente ali. Deleta aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. De qualquer maneira eu vou ter que produzir... Os equipamentos de laboratório 1. Então... Vai ficar aí no esquema. Aí este aqui... A receita é a seguinte. Tira essa porcaria também, Marcelo. Tá com dobro? Aí, beleza. Este aqui tá ok. Beleza. E aí vai aqui na frente o quê? Vai uma fábrica... Elétrica. Só que ela vai compartilhar de um outro produto... Que vai chegar nela. Então eu vou pôr ela mais pra cá. Acredito que é assim. Certo? Porque ela vai fazer isso aqui. Tem que entrar aço e papel. Aço e papel. Certo? Então... Plugasse isso daqui. Esteira plana. Plugasse daqui. Eu tenho que ficar de olho na descida aqui. Porque... Quando eles chegarem em um certo ponto... Inclusive aqui. Acabou de acontecer. Tá vendo aqui? Isso aqui é perigoso. Porque o terreno é instável. E aí... Deixa eu até pausar aqui. Porque se eles continuarem descendo... Aqui dessa forma aqui. Conforme eles vão escavando aqui. Aqui com certeza vai desmoronar. E não vai ficar com 5. Pra passar. Então eu já até pausei aqui. Pra colocar os meus muros de contenção aqui. Famigerado muro de arrimo. Vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4... Vou colocar até mais um aqui. 5. Certo? Dá pra apagar? Pronto. Isso aqui já me deixa safe. Pra continuar a minha descida. Reparem que... Se não for pedra aqui. Se não for pedra. Eles não jogam aqui. Porque tem uma área aqui que eu preciso ainda repor o material. E tá saindo pedra daqui de cima provavelmente. Então eu vou remover a pedra daqui. A rocha daqui na verdade. E aí eles só tem um lugar pra levar a rocha. Que é aqui. Certo? E eles vão começar a pegar a rocha que vão tirar daqui de cima. E vão trazer pra cá pra baixo. Esse aqui deve tá fazendo isso agora. Olha lá. Isso mesmo. Certo? E aí eu consigo fazer a segunda lá. Derrubou ali. Certinho. E aí esses daqui conforme eles vão escavando. Eles vão escavando a rocha. Né? Essa parte aqui já tá safe. Quando essa parte aqui estiver feita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os muros aqui. E aí eles vão continuar a escavação. Reparem que pra escavar essa área só tem esse pedaço aqui. Tá? O resto aqui é tudo a área que tem que repor. Então provavelmente eu vou ter que tirar em algum momento essas escavadeiras daqui. E colocar elas pra escavar em outro lugar. Né? Eu até poderia. Talvez, ó. Como aqui é uma área de descida. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Pra pegar a rocha daqui desse lado aqui, ó. Certo? Porque aí quando eles terminarem de escavar ali. Eles vêm pra cá. Colocar até mais um tratorzinho aqui. Não dá? Ainda tem três trabalhando aqui. Aqui, ó. O outro bem na pontinha. Pra ele cair dali é dois palitos, né? Mas tá bom. Vamos lá. Então aqui nós temos isso aqui. E aí eu vou precisar ainda aqui do quê? De mais um armazenamento. Que vai... Aço. Certo? E mais um armazenamento que vai madeira. Mais um armazenamento. Que vai... Madeira. Desta forma, o exportação é desligado. E esses aqui também. Não sei nem porque que tá ligado a exportação desses aqui. Aqui é tudo manter cheio. Aí manter cheio e manter cheio. Beleza. Aí vai ter umas fábricas aqui nessa brincadeira aqui, né? Então eu puxo daqui. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Que é o aço. Né? Aí a madeira. Eu vou usar esse cara aqui. Shredder. Que vai transformar a madeira em... Dá pra encostar aqui direto? Acho que sim, né? Dá. Tem espaço pra caramba. E aí essa madeira tem que ser transformada em papel na fábrica. A receita é aqui mesmo, não é? Não. É na usina química. É aqui, ó. Usina química lá. Então eu preciso de calcário. E vapor? Eu não lembrava desse vapor na produção. Tem que produzir em outro lugar. Tem que ir lá pra cima. É um e meio de vapor só. É bem pouquinho. E eu tenho vapor sobrando lá em cima. Vou ter que passar a produção do papel lá pra cima. Cancela isso aqui. Cancela isso aqui. O único lugar que eu tô produzindo vapor é aqui. Me pegou agora de calça curta. Eu não tinha prestado atenção que era vapor. Eu posso puxar vapor de qualquer lugar aqui, basicamente. Inclusive, aqui, né? Ó. Aqui, ó. O vapor aqui, ó. É esse duto aqui. Inclusive, tem até a saidinha aqui, ó. Isso aqui é vapor. Então, se eu pegar essa usina química aqui... Tem calcário aqui também. Tem uma saidinha aqui de calcário aqui, ó. E vem vapor por aqui também. É que aí eu... Então, tem uma sobrinha aqui de... Se eu não me engano, de... Amônia ou não? Não, não tem, não. Pior que esse duto aqui, ele tá bem na frente. Eu consigo tirar isso aqui daqui? Não consigo. Mas eu consigo sim. Só eu tirar isso aqui, ó. Certo? E aí ele vem pra cá. Deixa eu ver agora. Aí, boa. Beleza. Agora eu sei que eu consigo tirar daqui. Se eu colocar a usina química aqui, eu consigo pegar vapor aqui perto. Sem problema. Então, vamos tentar aqui, ó. Ok. Aqui eles passam. Eles não vão passar aqui mais, ó. Isso aqui é quartzo, ó. Eu teria que pôr três de altura aqui pra eles passarem, né? Deixa eu arrancar fora. Três de altura. Vamos ver agora. Não vai passar porque ficou o apoio aqui, ó. Acho que aqui eles passam. Se eu puxar pro lado de cá, será que dá? Aqui. Caramba, pior que é por causa desse cano aqui, ó. Se eu fosse esse duto aqui, eu puxava por aqui tranquilão. Tá, acho que dá por aqui sim. Ó, se eu pôr aqui, eu acho que os caminhões... Eles não conseguem passar. Precisa de três espaços pra eles passarem. Vamos ver se aqui permite. Por enquanto, fica aqui. O que é esse troço aqui, mano? Como é que esse negócio veio parar aqui? Aí, obrigado. Peraí, não é aqui não. É, aí eles não conseguem carregar o calcário. Já até pararam ali, ó. Não conseguem carregar o calcário. Eu vou fazer outra entrada de calcário, então eu vou tirar daqui. Deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Tira isso aqui. Não tem problema, não. Tira isso aqui também. Vamos passar pra cá, ó. Aqui tem mais espaço. Tá mais tranquilo. O calcário tá aqui pertinho. Era tão bom quando era o tanque de nitrogênio, né? Aqui. Acho que aqui dá bom. Aqui dá bom. Aqui dá bom. Faz um armazenamentozinho aqui pequeno mesmo. Dessa forma. Puxa daqui pra cá. Pé de calcário aqui. Mantenha cheio. Pode construir. E o vapor já sai daqui. Opa. Ih, não dá. Droga. Tá bem na entrada aí. Peraí. E o vapor desse aqui? O vapor desse aqui tá ali. Pode ser aqui, ó. Pronto. Certo? E aí eu vou precisar trazer madeira pra cá, né? Pior que eu já mandei construir a porcaria do armazenador e nem sei se vou fazer aqui melhor nessa tranqueira. Talvez eu tire o posto daqui e passe ele pra outro lugar. colocar o posto aqui, ó. É claro que não dá, né? Porque tem uma conexão bem aqui. Tá bom. Então pega daqui. Entrega rápida. Entrega rápida. Já ficou marcada ali. Dois, beleza? E esse aqui sai fora. E esse aqui sai fora. Certo? Só precisa produzir papel. Não tem jeito. Papel tem que ver. Dá aqui. Plug aqui. E vem pra cá. Não. Aqui é as lascas de papel, Marcelo. Não é assim que faz. Presta atenção. Ah, essas receitas novas tá acabando comigo. Eu preciso desse cara aqui primeiro, ó. Pior que ele não entra aqui. Na verdade, ele até pode ser construído aqui. É porque ele pegou no pilar ali, né? Aí, ó. Daqui. Vem pra cá. Armazenador. Pode ser o pequeno mesmo. Daqui pra cá. Receita de madeira. Desligado, desligado. Receita de papel. E o papel sai por aqui. Lugarzinho ruim pra colocar um armazenador, né? Mas eu tenho que disponibilizar. Acho que é isso. Desconstruir, mano. Senão, não vai pra frente. Aqui é madeira. Manter cheio. Aqui é papel. Manter vazio. Importação desligada. Exportação desligada. E esse aqui já tá com a receita do papel. Esse aqui já tá configurado. E esse aqui, exportação desligada. Certo? Madeira começou a subir já de novo. Será que já fez aqui a troca? Já fez. A bichona deve estar atorando. Eita, pomba. Já limpou aqui, ó. Olha aqui onde ela já tá. Olha a velocidade que ela corta as madeiras, ó. Ó. Sente a pressão da menina. Essa aqui é turbo. Deixa eu... Pagar mais árvores aqui pra ela cortar. Ela vai limpar isso aqui muito rápido. Porque tem o outro lado ainda pra eu limpar. Como é que tá a minha descida aqui? Ó, tá vendo? Não tem área mais de extração. Mas aqui, ó. Eles já tão quase... Tá vendo, ó? Cada vez que eu for descendo aqui, vai sobrando mais rocha. Pra eu ir escavando e ir fazendo a próxima. Vai dar certinho isso aqui. É só ter um pouco de paciência. Deixa eu tirar mais material daqui. Tá fora da área de escavação. Pera aí. Pera aí que eu vou providenciar. Editar a área. Vai até lá embaixo. Pronto. É, o ferro acho que já encheu, né? Já encheu. Beleza. Pode tirar o impulso. Dá pra liberar o aço já, será? Eu preciso? Preciso. Preciso. Libera o aço. E agora vai começar a pesquisa, né? E eu tenho população, então... Larga o braço aí no aço. Tem carvão. Tá de boa. Vamos ver como é que tá o cobre. Cobre tá ok também. A produção tá rolando. Tem essa colheitadeira aqui que eu... Colheitadeira não. Essa plantadeira, né? Ela tá gastando espaço só aqui. Eu vou desmontar ela. Que ainda não chegou a hora ainda de utilizar ela. Se a gente for descendo aqui na manha, ó. Dá pra fazer uma ponte aqui. Pega essas árvores. Aí desce uma ponte aqui. Pega essas árvores. Desce uma ponte aqui. Pega essa... Então, árvore não vai ser um problema, não. Tá tranquilo. Quero ver como é que vai ficar essa descida aqui. Essa descida vai ficar louca, hein? Ó, aqui, ó. O que eu falei. Por que que ficou assim? Porque aqui o terreno é estável. Tem lixo aqui no meio. Mas eu acho que limpou certinho. Tá vendo? Ele ficou ali com a marcação, mas não vai cair. Certo? Porque aqui já tá feito, ó. Essa área aqui já tá feita. Então eu não preciso mais me preocupar. Aí eu só preciso tirar mais rocha agora. Pra eles trazerem pra cá, ó. Porque... Não é pra despejar rocha em outros locais, né? Não, é só aqui. Rocha é só aqui. Ó que legal que vai ficando, ó. E aí quando eles terminarem aqui essa área, talvez até já dê, viu? Porque eu preciso colocar os muros aqui, nessa reta aqui, ó. Eu acho que já deu, viu? Vou fazer um teste aqui, ó. Tira aqui. Os muros vão ser iguais a esses daqui. E aí tem que deixar um de espaço e... E... Pimba. Não! Ficou alto. Pera aí. Até a altura mínima. E aí sobe um. Sobe dois. Putz, acho que tinha que ser aqui, ó. Aí eu teria que esperar... Não, eu tenho que esperar encher aqui, sim. Não adianta, não. Não vai dar ruim. Se eu deixar um mais alto, talvez tenha problema com os muros. Não dá pra arriscar, não. É besteira arriscar. Aqui e aqui, ó. Pode jogar mais pedra pra cá. Quando chegar aqui, o que não vai faltar é rocha, né? Porque o difícil vai ser só encher até essa área aqui. Mas depois que passar daqui, ó. Aí vai ser tranquilo. Mas como eu falei, conforme eles estão despejando o material aqui. Eles estão disponibilizando o mesmo material aqui embaixo pra mim, ó. E aí as escavadeiras vão ir chegando lá depois. Só que aqui, pra encher isso aqui, vai demorar um pouquinho esse lado aqui, ó. Essas escavadeiras aqui, elas provavelmente vão ter que subir... E ir lá pra cima. Como é que tá a fabricação do papel? Tá quase cheio já. Deixa eu até dar um upgrade aqui. Entrega rápida. Manter vazio. Beleza. Certo. E aí aqui, então, é aço e papel direto, né? Dá até pra mudar esse esquema aqui. Vou colocar aqui assim, ó. Aí fica ruim a entrada, né? Mas dá pra pôr aqui, ó. Porque... Dá pra pôr um pra trás? Dá pra pôr um pra trás. Porque esse aqui... Esteira plana. Daqui pra cá. Esse aqui, daqui pra cá. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. E ele entra daqui pra cá. E com isso eu começo a produção... Desse cara aqui. São 24 pra 12, né? Aqui eu produzo 24? Sim. Solta a pausa? Solta a pausa nada. Já constrói. Beleza. Já já eles vão começar a trazer o aço e a madeira pra cá. A madeira não tá vingando, hein? Acho que eu preciso de mais caminhãozinho lá na colheitadeira. Porque a bichona é braba mesmo, viu? Colocar 5 pra ela. E tem que ficar esperto... Pra continuar arrancando árvores do lado de cá. Arranca aqui. E aqui. E aqui. Quando ela terminar lá, ela vai pra lá automático. Aí, ó. Rapidão ela faz o serviço dela. Beleza. Minha preocupação é só com essa descida aqui agora, ó. E com a pesquisa que já deve estar começando. Entregar o aço aqui. Madeira vai demorar um pouquinho ainda, né? Pra entregar. Mas com isso, eu já posso fazer o próximo laboratório. Que é esse aqui. Que eu vou deixar pra construir. Se eu colocar ele aqui, ó. Eu consigo puxar a sucata já. Que seria meu próximo passo, talvez. Um desse aqui, ele sustenta, acho que, 4 laboratórios, né? Então, dá pra trabalhar pelo menos com 2, eu acho. Eu teria que pôr aqui, ó. Aqui não vai dar pra colocar. Do outro lado ali. Tá, vou ter que pôr aqui mesmo. Porque aí eu sairia com a sucata daqui. E pegaria a sucata daqui também, ó. Já poderia começar a produzir sucata. Ó, 655 peças de construção. 3. Inclusive, deixa eu pegar mais vidro aqui. Ó, dobrou o... Porque eu construí o escritório do Capitão 2. Dobrou agora. Tá vendo? 40 por 80. Então, eu pago... É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Aqui fica 100% mais rápido, né? Porque aqui, cada troca aqui, eu vou pagar metade do que eu pagava antes. Não é porque eu pagava 0,5 por 40. Então, agora eu pago 0,5 por 80. Beleza? Aqui, vamos... Então, aqui eu só consigo fazer quando eu tiver o suficiente aqui. Só que eles não vieram entregar o papel ainda. Na verdade... Ô, Marcelo. Não é madeira, Marcelo. É papel. Eu tenho que botar assim, ó. Desconstruir. E aí, eu limpo. E aí, agora eu cancelo. E aí, eu troco aqui por papel. Esqueci. Limpo aqui a esteira e mantenha cheio de papel. Olha lá. Limpou a esteira. Por isso que não começou ainda. Quando ele estiver fabricando aqui, aí vai ficar o buffer dele aqui dentro, cheio de equipamento de laboratório. E aí, eu posso construir aqui, ó. E aí, qual que é a pegada aqui? Vai começar a sair. Deixa eu até inverter aqui a receita, porque eu quero que produza isso aqui assim, ó. Agora, eu quero que produza sucata aqui. E aqui, vai começar a fornecer sucata também. Então, vamos ver aqui. A minha central de triagem. Vai 45 pessoas. Eu tenho 38. E aí, eu vou precisar de bem mais gente. Trabalharia aqui, mais ou menos, né? Eu tenho que deixar espaço ali atrás, ó. Seria aqui, na verdade, ó. É, acho que aqui tá bom. Não, um pouquinho mais pra cá. Dessa forma. Certo? Vamos liberar o farol e melhorar o... Libera o farol. Tem comida pra esse povo? Tem. Né? Não esqueçam que eu tô com o decreto de muita comida, tá? Se der ruim, é só remover o decreto. Aprimora esse aqui. E aprimora esse aqui. Mas, gente. E aí, eu já começo já a fazer meus planos malignos pra saída da sucata. Que é a princípio... É daqui pra cá. E daqui pra cá. Pera aí, que deu ruim aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. É... Acho que eu vou contratar mais gente. Acho que eu vou comprar mais gente. Compra aqui. Dezão. E compra na outra também. Aqui, ó. Compra mais 10 aqui. Vintão. Aí, ficou com 58 agora. Beleza. Porque vai ter que chegar mais gente que vai ir pros laboratórios, né? Só faltou. É que eu não vou puxar a esteira ainda aqui. Que eu preciso primeiro construir o laboratório, tá? Preciso que esse buffer aqui fique... Caramba, ninguém veio trazer ainda o papel. Aí, chegou agora. Na verdade, eles entregaram o manual aqui, né? Ah, não, filho. Desliga. Desliga. Tô entregando o manual aqui. Aí. 12 é que se eu não ligar aqui, o buffer não aumenta, tá? Quando você liga a exportação de uma fábrica ou de uma fábrica qualquer. Quando você liga a exportação, o buffer dela triplica, se eu não me engano. Porque aí é pra bater com a quantidade que um caminhão consegue carregar, tá? Se você desliga, ela fica com o buffer mínimo. Se você mantém ligado tanto a importação quanto a exportação. Se você ligar, o buffer triplica ou quadruplica. Alguma coisa assim, ó. Já tenho 20 peças aqui, ó. Então, eu já posso construir esse aqui. Olha lá. Beleza. 120 peças de construção 3. Esse aqui custa 400 peças de construção 3. Tá. Entrega rápida. Entrega rápida aqui também. Entrega rápida aqui. Esse outro aqui, por enquanto, vou deixar desligado. E aí, vamos puxar isso aqui pra cá e entrega. Olha lá. Começou a sair o material e agora começou a reciclar. Faltou um trabalhador. Que legal. Mas isso aí vai vir com o crescimento natural, né? Então, aí aqui começou a entrar a sucata. Dessa sucata aqui, pode vir um desses quatro materiais aqui. No patch do jogo, tá escrito lá que... Tem que utilizar o... Aqui, ó. O classificador. Tem que ser utilizado o classificador pra você conseguir separar esse material direitinho. Aqui na saída. Porque sai tudo misturado aqui na ponta aqui. Mas eu acredito que não precise. Tá? Eu acho que dá pra fazer só com a prioridade de entrada mesmo do... Dos armazenadores. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Então, depois eu vou fazer uma melhor quando eu tiver um armazenador grande. Mas, por enquanto, vou fazer assim, ó. Vamos utilizar o armazenador... Acho que o 1 deve ser o suficiente, porque não vai sair tanto assim agora. E aí que é coisa, eu dou um upgrade. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. 1 pra cada tipo de material. Porque acho que agora vai sair só cobre e... Só cobre e... E ferro, né? Só cobre e ferro. A minha ideia é mais ou menos essa aqui. Eu quero testar pra ver... Eu já testei no meu mapa de teste lá. Eu sei que funciona. Mas eu não sei como é que vai se comportar com poucos armazenadores. Né? Porque eu fiz com o grande. E o grande, ele tem quatro entradas. E elas não são pares, né? As duas são par. Depois pula e fica ímpar. E depois são mais duas. Mas vamos ver como é que vai funcionar isso aqui dessa forma. Vocês vão entender conforme eu for fazendo aqui, ó. Então, eu vou puxar aqui, puxa aqui, 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 e aqui, e aqui. Qual que é o grande macete aqui? O grande macete aqui, só entra no armazenador o que tá classificado pra entrar nele. Então, aqui, opa. Então, aqui, ó. Sucata de cobre e sucata de ferro, tá? Não vai entrar nada que não seja um desses dois, desses dois armazenadores. Certo? Então, se não for sucata de cobre aqui, ele vai passar direto. E aí, um desses dois aqui vai conseguir puxar a sucata. Só que quando chegar aqui no final, se não puxar, né? Eu preciso fazer um loopzinho aqui, ó. Que seria... Assim, ó. Pera aí. Pera aí. Acho que aqui dá pra... Não, não deixou. Maldito. Mas eu acho que se eu fizer... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Só preciso de dois de altura, só. Um. Tem que ir um mais pra frente aqui. Aqui. Ah, não vai deixar? Eu voltar? Não, é que eu sei o que que é. É que tem que ir um pra baixo aqui, ó. Aí, vem até aqui. E daqui, eu consigo voltar, eu acho. E tá bom. É só pra testar. Aí, pronto. Ah! Aí, que ele tava tentando plugar. E aqui eu faço o retorno. Com o armazenador grande, fica mais simples de fazer. Mas a ideia é basicamente essa mesma. Aqui, ó. Essa é a ideia. Certo? É que eu não tenho ainda como pôr as outras sucatas, né? Não aparecerei daqui, eu não tenho disponível. Mas, ó. Aqui, ó. Já começou a fazer lá, ó. Sucata de ferro. E sucata de cobre. Eu poderia até dobrar aqui, né? E aí, depois, se ver que deu problema e chegou as sucatas diferenciadas, aí eu... Então, eu vou colocar aqui de novo a sucata de... Cobre, né? E ferro, né? Sucata de cobre e sucata de ferro. Certo? E assim, a gente vai destrinchando as mecânicas do jogo. Porque isso aqui faz com que só entre o material correto aqui nessa brincadeira, né? Ó, aqui ele tá misturando tudo. Aí, ele vai puxar... Ué! O que aconteceu aqui com essa esteira? É o contrário, pia. Inverte. Aí. Aí, pô. Agora sim. Tá maluco? Olha lá. É isso aqui que eu tô falando, ó. É disso que eu tô falando. Ó, passou ali um direto. Certo? Não tem problema. Ele vai entrar no loop ali de novo e vai que vai. E aqui, 42 e 37. Eu só preciso colocar aqui pra trazer, né? Pra manter vazio esses caras. Né? Na prioridade máxima. E aqui também. Manter vazio. Prioridade máxima. E aqui também. Manter vazio. Prioridade máxima. E manter vazio. Prioridade máxima. Certo? E aí, o que eu faço agora? Eu tenho que pôr a receita, né? Aqui, ó. Pra sempre ir a da sucata primeiro. Aqui. E lá na do ferro agora. Aqui, ó. Sempre a da sucata primeiro. Essa aqui já tá. Da sucata primeiro. Essa aqui não tá. Sucata. E aqui também, ó. Sucata de ferro. Beleza. Pra cima. Copia. E cola. Certo? Então, vamos ver como é que tá a nossa descida aqui. As escavadeiras pararam. Vamos ver se eles conseguiram. Ah, conseguiram, ó. Aí agora eu tiro aqui. Até aqui tá bom. Copio essa muralha. E colo ela aqui, ó. Altura mínima. Um pra cima. Assim. E paga. Certo? O que vai acontecer aqui agora? Eu preciso agora que comece a cair rocha aqui. Né? Porque eu tenho que chegar até esse ponto aqui. Se eu não chegar aqui, essas escavadeiras não continuam. Então, eu acho que eu vou trazê-las pra cá pra ajudar. Vamos tirar todo mundo daqui. Certo? E vamos trazê-las pra cá pra ajudar. Aí a gente já vai... Duas pra cá. E aí eu trago os 10 caminhões que eu liberei lá pra cá. E aí eles vão ajudar a fazer esse esquema aqui, ó. Que eu preciso, inclusive, continuar puxando aqui pra trás. Aí, ó. Coisa linda. Coisa linda. Eu não mandei o barco ir explorar, né? É. Tem vezes eu acabo esquecendo. Aqui, ó. Faltou a blindagem 1, ó. Continuar. Mas o mais importante é isso aqui, gente, ó. Nessa altura do jogo aqui, você já tem que estar assim, ó. Peças de construção disponível pra fazer o que você quiser. Produzindo peças de construção. Os blocos tá voltando já ali a produção. Você tem que estar... É que agora desceu dessa forma porque eu construí um monte de muro aqui, né? Por isso que desceu dessa forma. Mas nessa altura do jogo, você já tem que estar desse jeito aqui. Tá? Na verdade, antes disso aqui, né? Mas vocês entenderam. Deixa eu até tirar aqui. Esse armazenador aqui não sei nem por que que tá aqui. Certo? E deu bom. Né? Deu muito bom. Pesquisa já tá ali no esquema. Eu tô pesquisando de gestão de veículos. Só faltou eles trazerem o papel pra cá. Por que que eles não desligam aqui a exportação? Demora, né? Pra trazer o papel pra cá. Como é que tá aqui a fabricação de veículos? Entrega rápida, ó. Porque eu tenho material pra fazer essa entrega. Olha lá. Saiu mais um caminhãozinho. Já faço outra entrega rápida. E aí já vai sair mais um caminhãozinho. E bola aqui. Bola pra frente. Olha lá. Os blocos de construção sendo repostos rapidamente, ó. Certo? Então deu bom, galera. Fizemos nesse episódio aqui. Demos continuidade. Essa descida vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal essa descida. Demos continuidade aqui na descida. Né? Explicado um pouco melhor. Né? Eu poderia até continuar escavando aqui. Mas a terra já começou a pingolar muito perto aqui da minha fazenda. Aqui eu não quero arriscar. Certo? Então aqui já começamos a fazer o tratamento da sucata. Né? Olha lá. Começamos a fazer o tratamento da sucata. E aqui é só alegria agora. Né? Agora é só deixar rolar. Porque depois quando chegar os armazenamentos grandes. Vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que um armazenamento grande pra cada um. Faz um loopzinho. Conecta em cada um. E só vai entrar o material que for disponível. Que nem aqui tá zero. Mas é sucata de ferro. Então nunca vai entrar um item errado aqui. Né? Então de fato não precisa do classificador. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos pesquisa dois. E tratando da sucata. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.